A justiça de Alagoas condenou dois homens por assassinar e decapitar, arrancar o coração de uma mulher. Olha que coisa macabra, olha que coisa louca o que está acontecendo, que humanidade doentia essa, hein? Que povo ruim. A mulher, a vítima, ela foi identificada como Milka Cimeia da Conceição. Esse crime aconteceu em Rio Largo, a terrinha complicada Rio Largo, hein? Vai, não vai, é problema. Há cinco anos atrás, no ano de 2019, eu estou com a Italina Marques, ela vai trazer todos os detalhes dessa sentença ao vivo, agora meio dia em ponto no plantão. E eu acredito que foi uma sentença pesada contra esses marginais, né, Ita? Oi, amigo, mais uma vez, bom dia, boa tarde. Agora meio dia em ponto no meu celular para você, para todo mundo que está com a gente no plantão Alagoas. Fábio, essa dupla, esses dois réus, né, acusados nesse crime, como você bem introduziu aí na abertura, realizado no ano de 2019, eles já estavam presos preventivamente, agora foram condenados e devem cumprir essas penas em regime inicialmente fechado. Eles foram acusados pelo homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e por impossibilitar qualquer chance de defesa a essa vítima. E também pela corrupção de menores, porque quando esse crime ocorreu, lá no ano de 2019, esses dois maiores também se utilizaram, enfim, da presença de outros menores que participaram dessa situação muito violenta e maldosa, como você bem adiantou também aí na abertura. O Valber Rodrigo da Silva e o Samuel Lopes da Silva foram condenados respectivamente. O Valberá, 20 anos, 7 meses e 20 dias de prisão e o Samuel há 24 anos, 2 meses e 24 dias de prisão. Como eu falei, Fábio, essas duas penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Esse júri, ele foi presidido pelo juiz Geraldo Amorim, da nona vara criminal aqui da capital, lá no fórum do Barro Duro, aqui em Maceió. Esse crime, Fábio, ele foi motivado, de acordo com as investigações da polícia sobre esse caso, pela briga de facções. A gente sabe, volta e meia a gente traz aqui no Plantão Alagoas, que de fato há algumas facções na cidade de Rio Largo, que fica aqui na região metropolitana. Um desses réus afirmou que havia sido ameaçado momentos antes por essa vítima, uma mulher, a Milka, e aí eles fizeram uma emboscada para essa mulher, foi encurralada, ela foi esfaqueada, também foi utilizada uma pedra grande, um paralelepípedo, para ferir a cabeça dessa mulher. E depois de morta, como você também aí já adiantou, Fábio, ela teve a cabeça retirada do corpo, ela foi decapitada e também teve o coração colocado para fora desse corpo. Os restos mortais dessa moça foram encontrados em via pública, lá no conjunto Barnabé-Oiticica, que fica na Mata do Rolo, em Rio Largo, e também depois foi localizada a cabeça e o coração dentro de um imóvel, um barraco, na verdade, lá na mesma localidade. Fábio, como eu falei para você, esses dois réus devem cumprir pena inicialmente em regime fechado. Eu volto ao estúdio com você.